A paz do Senhor, povo de Deus! Estamos iniciando aqui mais um Enxamas para as Nações, Marcos Rogério por aqui. E hoje vamos falar sobre a quarta chave para viver o sobrenatural de Deus no ano de 2019. Estamos gravando uma série de vídeos, são sete chaves, sete vídeos. E antes de eu falar sobre essa quarta chave, você que não foi mais inscrito no canal, não se inscreva, está aparecendo aí embaixo no vídeo. Nomezinho vermelho, escreva-se, curta, compartilhe, comente seu vídeo, deixe seu comentário aí, a parte do vídeo que você mais gostou. Quanto mais você comentar, mais o YouTube divulga alguma opção que você gostaria. Amém? E já falamos sobre três chaves nos vídeos anteriores. Você que não assistiu, assista lá o primeiro vídeo, veja a primeira chave, a segunda e a terceira. E eu vou falar sobre a quarta chave, baseada ali no Salmo 119, o verso 62. Que diz assim, A meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. A primeira chave foi descobrir quem eu sou em Cristo. A segunda foi o período de meia-noite, que eu vou viver mesmo estando em Cristo. A terceira chave foi sobre se levantar nessa meia-noite. E a quarta chave é louvar. A meia-noite me levantarei para te louvar. E tem tradução que fala agradecer. Esse louvar aqui, o que é louvor? Muita gente confunde louvor com adoração. O que é louvor? É reconhecer o que Deus fez ou está fazendo. Diferente de adoração, que é reconhecer quem Deus é. E o texto aqui é te louvar ou te agradecer. Tem pessoas que não sabem louvar. Elas não sabem agradecer. Agradecer por quê? Agradecer pelo que Ele já fez. Louvar pelo que Ele já fez. Quando você vive uma vida de louvor, uma vida de gratidão, você não consegue parar. Porque mesmo vivendo a meia-noite, se levantando, não é se levantando para pedir para Deus fazer algo. É se levantando para louvar pelo que Ele já fez por você. E o que é gratidão? É a memória do coração. Um dos maiores pecados de Israel foi não ser grato a Deus. E quem não é grato, ele acaba murmurando. Porque ele vive uma vida do aqui e agora. Uma vida imediatista. Se Deus não fizer, se Deus não me der. Lembre do que Ele já fez, do que Ele já te deu. A sua vida não é baseada no que Ele vai fazer. No que Ele vai te dar. A sua vida é baseada no que Ele já te deu na cruz do Calvário. Já fez por você na cruz do Calvário. Então, por isso que você tem força de Deus para se levantar numa meia-noite para agradecer. Você consegue ser grato a Deus pela sua família? Você consegue louvar a Deus pelo que Ele já fez na sua vida? Lembra que você era solteiro e hoje é casado? Lembra que você não tinha casa, hoje paga aluguel? Lembra você que pagava aluguel e hoje tem uma casa? Lembra você que estava lá no mundo perdido nas drogas, na prostituição, com um casamento destruído? E hoje é uma pessoa de bem. Casamento restaurado. Seu filho estava nas drogas. Você esqueceu do que ele já fez. E está murmurando pelo que ele ainda não fez. Como você se esqueceu fácil do que ele já fez na sua vida? Basta viver um momento difícil que você esquece do que Deus já fez. Deus livrou Israel do Egito, passou uma vermelha e três dias depois, aquele povo estava reclamando. Estava murmurando. Queria voltar para o Egito. Queria comer pepino. Queria comer alho. Queria comer cebola. Ei, uma pessoa que não é grata é mais fácil sentir o cheiro de alho e cebola e pepino do Egito do que sentir o cheiro de leite e mel de canaã. É mais fácil abandonar tudo pelo que Deus não fez do que lembrar do que ele já fez na cruz do Calvário. E saber que fomos crucificados com Cristo. Você consegue ser grato pela sua vida? Você consegue ser grato pelo ar que você respira? Você consegue ser grato pelo que você já tem? Ou você só fica pensando no que não tem? Ou no que os outros têm? Aí você olha, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo. E o que você tem? Foi Deus que te deu. A família que você tem. Foi Deus que te deu. Ei, começa a louvar. Começa a ser grato. Ei, quando você agradece, cresce. Tudo que você agradece, cresce. Jesus pegou o pão e falou, graças te dou. Cresceu. Houve multiplicação. Quando você começar a agradecer, graças te dou. Eu sempre falava, graças te dou. E aí eu vi o meu salário indo subindo, subindo, subindo. E graças a Deus, eu não tenho o que reclamar do que Deus tem me dado. Talvez você está murmurando do salário que você ganha. Talvez você murmura até da comida. Começa a agradecer. Você quer que melhore? Agradece. Há um poder tremendo na gratidão. Quando você agradece, tem um pedido de quero mais embutido. Se você faz algo para mim e agradece, você está dizendo assim, pode fazer de novo. Agora imagina você fazendo algo por mim e eu não te agradeço. Mas o cara é um ingrato. Não vou mais fazer nada para ele. Ele é um ingrato. Ele não agradece. É assim que você faz com Deus. E a murmuração é você... É uma intercessão demoníaca. Por isso que é um pecado descabido contra Deus. Quando você reclama, você vai dizer, oh Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu ia fazer melhor. Esse pecado Deus não tolera. É um pecado descabido contra Deus. Você está dizendo que se você estivesse no lugar dele, você ia fazer melhor que ele. Começa a agradecer. Começa a louvar. Seja grato pelo seu casamento. Mesmo jeito que ele está. Seja grato pela sua esposa, pelo seu esposo. Seja grato pelos seus pais. Seja grato pela sua casa. Seja grato pela sua cidade. Louve a Deus pelo seu emprego. Quantas pessoas desempregadas e você mesmo ganhando pouco está empregada. Você está vivo. Ei, você tem duas pernas para andar. Você não está no leito de hospital, na UTI. Ei, você tem mãos. Você está enxergando. Será que você não consegue odiar? O diabo está te cegando. Se pode você murmurar. Se levante para louvar pelo que ele já fez na sua vida. Seja grato. E você vai ver o que Deus vai fazer. Nesse ano, através da sua vida. Vai ser algo sobrenatural. Essa quarta chave. Louve a Deus. E agradeça. Fique com essa palavra. Envie para alguém que você conhece. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.